Dançando Vá pra cá, a gente dança alegre, alegre, ar Eita que esse som tá bom, isso termina amanhã, quando o dia arraiar Segure seu amor com jeito, traga junto ao peito a emoção de dançar Eita que esse som tá bom, isso termina amanhã, quando o dia arraiar Segure seu amor com jeito, traga junto ao peito a emoção de dançar Dançando junto com o rosto colado, corpo todo suado, da cabeça ao pé Sem fim do mundo, sem juízo ou pecado, a alegria de lado, o cheiro bom de mulher E nesse balançar, vem lá pra cá, a gente dança alegre, alegre, ar Eita que esse som tá bom, isso termina amanhã, quando o dia arraiar Segure seu amor com jeito, traga junto ao peito a emoção de dançar Eita que esse som tá bom, isso termina amanhã, quando o dia arraiar Segure seu amor com jeito, traga junto ao peito a emoção de dançar Dançando junto com o rosto colado, corpo todo suado, da cabeça ao pé Sem fim do mundo, sem juízo ou pecado, a alegria de lado, o cheiro bom de mulher E nesse balançar, vem lá pra cá, a gente dança alegre, alegre, ar Eita que esse som tá bom, isso termina amanhã, quando o dia arraiar Segure seu amor com jeito, traga junto ao peito a emoção de dançar Eita que esse som tá bom, isso termina amanhã, quando o dia arraiar Segure seu amor com jeito, traga junto ao peito a emoção de dançar Eita que esse som tá bom, isso termina amanhã, quando o dia arraiar Segure seu amor com jeito, traga junto ao peito a emoção de dançar Eita que esse som tá bom, isso termina amanhã, quando o dia arraiar Este mambo louco, lembam o louco de lambadeiro Se vê pelo grito, só pelo grito e o remexer Pois só acredito, só acredito, se posso ver Este mambo louco, que dança solto, só com você Quero ver na raça, bela muchacha, teu balanceiro Sentir a quentura da tua cintura, me dá prazer A coisa mais louca é deixar tua boca, meu bem querer Este mambo louco, que dança solto, só com você Ele viu, ele viu, ele viu, me mandou, bela muchacha sorria Quando o meu corpo dizia, meu bem, meu bem A coisa mais louca é deixar tua boca, meu bem Este mambo louco, lembam o louco de lambadeiro Se vê pelo grito, só pelo grito e o remexer Pois só acredito, só acredito, se posso ver Este mambo louco, que dança solto, só com você Quero ver na raça, bela muchacha, teu balanceiro Sentir a quentura da tua cintura, me dá prazer A coisa mais louca é deixar tua boca, meu bem querer Este mambo louco, que dança solto, só com você Ele viu, ele viu, me mandou, bela muchacha sorria Quando o meu corpo dizia, me mandou, bela muchacha sorria Quando o meu corpo dizia, me mandou, bela muchacha sorria Quando o meu corpo dizia, me mandou, bela muchacha sorria Há tanto tempo eu vivo à espera E você não quer voltar, estou louco de paixão Não sei por que você me abandonou Desprezando meu amor, maltratando meu coração Há tanto tempo eu vivo à espera E você não quer voltar, estou louco de paixão Menina, eu preciso de carinho Espero que você não diga adeus Não posso mais ficar aqui sozinho O que eu quero é voltar pros braços teus Menina, eu preciso de carinho Espero que você não diga adeus Não posso mais ficar aqui sozinho O que eu quero é voltar pros braços teus Não sei por que você me abandonou Desprezando meu amor, maltratando meu coração Há tanto tempo eu vivo à espera E você não quer voltar, estou louco de paixão Não sei por que você me abandonou Desprezando meu amor, maltratando meu coração Há tanto tempo eu vivo à espera E você não quer voltar, estou louco de paixão Menina, eu preciso de carinho Espero que você não diga adeus Não posso mais ficar aqui sozinho O que eu quero é voltar pros braços teus Menina, eu preciso de carinho Espero que você não diga adeus Não posso mais ficar aqui sozinho O que eu quero é voltar pros braços teus Menina, eu preciso de carinho Espero que você não diga adeus Não posso mais ficar aqui sozinho Mas eu quero voltar pros braços Não posso mais ficar aqui sozinho Não posso mais ficar aqui sozinho Não posso mais ficar aqui sozinho Menina, você é tão linda, sua qualquer amor me anima, fascina Quem der a menina, a sua boquinha, chegar bem pertinho, bem junto da minha Seus olhos seduzem demais, o seu cabelo é o abrigo que eu estou atrás Me dê esse amor, depois eu peço mais, depois eu peço mais E se você não der amor, eu vou lhe dizer, há mil estrelas no céu, tem muito mais a querer E se você não der, o que eu posso fazer, deixar escrito no ar, que o tempo vai convencer Menina, você é tão linda, sua qualquer amor me anima, fascina Quem der a menina, a sua boquinha, chegar bem pertinho, bem junto da minha Seus olhos seduzem demais, o seu cabelo é o abrigo que eu estou atrás Me dê esse amor, depois eu peço mais, depois eu peço mais E se você não der, o que eu posso fazer, deixar escrito no ar, que o tempo vai convencer E se você não der, o que eu posso dizer, há mil estrelas no céu, tem muito mais a querer E se você não der, o que eu posso fazer, deixar escrito no ar, que o tempo vai convencer E se você não der, o que eu posso fazer, há mil estrelas no céu, tem muito mais a querer